Essa música também é um mantra muito bonitinho, a gente gosta muito dele. Ele tem junto uma proposta de um movimento. Então, nesse movimento a gente vai trabalhar a energia, né? Que vem em semente, namaskar mudra, sobe na flor de lótus, pá de uma mudra e volta pra terra. É um movimento bem simples. Se vocês quiserem fazer comigo, a gente vai fazendo juntos. Vai sentindo esse mudra, esse gesto de poder. Sem nenhuma projeção, vamos deixando que ele se manifeste. E reflita em nós aquilo que a gente precisa, Aquilo que a gente pode ver, pode compreender dele sobre nós. Sobre nós mesmos. Sobre a nossa relação com o mundo, com a vida. Sobre a nossa relação com o mundo, com a vida. Amém. 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 Amém.